Salve turma, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Germazine e hoje a gente vai partir para mais um daqueles rolezão aleatória de fim de tarde quando sobra um tempinho. E como eu já gravei, eu sei que esse vídeo foi insano, que eu comecei passando ali pelo centro da cidade, subi a 040, depois peguei uma trilhezinha diferente bem curtinha e já saí perto da pista de skate e resolvi fazer um rolezão lá com a 929, então confira aí que esse vídeo ficou bem diferente, bem divertido também. 7 minutos de role e já estamos assim, Bora galera, nunca desci aqui, mas sempre fiquei com curiosidade, vamos ver o que que tem. Fala meu patrão, beleza? Tem muitos cachorros por aqui? Só esses aí presos? Muitos? O pessoal falou aqui que tinha muitos cachorros. É por isso aqui então que tem muitos. Valeu meu querido. Bem que me avisaram que aqui tinha muito cachorro. Deve ter papo de uns 50 cachorros aqui para mais. Sempre tive curiosidade para descer ali, nunca tinha vindo. Esrola em aleatório. Beleza? Não fiz o intro do vídeo nem nada. Saí no rolê aleatório que eu cheguei cedo da faculdade. Explorando lugares novos. Vamos lá. 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 Vamos lá.